Com apenas esses dois ritmos que eu vou te mostrar nesse vídeo Você consegue tocar 80, 90% das músicas Dois ritmos muito fáceis que até o iniciante vai conseguir tocar Vamos lá O segundo ritmo que eu vou te mostrar é o mais usado de todos Então já fica ligado e pra você não perder nada O primeiro ritmo, mais usado também O primeiro ritmo é esse aqui Você vai tocar baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Baixo Cima No ritmo Olha como vai ficar Eu tô fazendo com a paleta, mas você pode fazer também sem a paleta Fica bom também Esse é o primeiro ritmo, já vou te mostrar o segundo que é o mais usado Então pra tocar esse ritmo você pode dirigir ele em duas partes A primeira parte pra você praticar A segunda parte agora Repara que a gente começa pra baixo E termina pra cima Então fica assim pessoal E repara também que minha mão está o tempo todo Baixo, cima Baixo, cima Só que eu não estou tocando todas as vezes Senão vai ficar assim Tô tocando assim Show de bola Então Você vai ficar repetindo esse ritmo Tudo vai ficar assim Apenas isso Dá pra você tocar muitas músicas Já faz lembrar várias músicas Esse é o primeiro ritmo Ó Outro que dá pra você tocar também Aqui dá assim ó Se tentam destruir mim Sou um aluno da minha fé Tramo contra Outro que dá pra você tocar também É aquele assim ó Eu sou tua casa O outro também é aquele assim ó Para que entre o rei Jesus Rei da glória Coração E você repara ó Que a mão não para Ela fica o tempo todo ó Baixo, cima, baixo ó Acho que eu usei aqui Foi o Mi menor Tó maior Sol maior E Ré maior E agora nós vamos para o segundo ritmo Que é o ritmo mais usado Esse ritmo que eu estou passando Já faz você conseguir lembrar De várias músicas Vários louvores Já deixe aí no comentário Qual música mais você se lembrou Que dá pra tocar com esse ritmo Vamos lá pro próximo ritmo Esse próximo ritmo Meus amigos Minhas amigas É muito simples também Bem mais fácil Que esse que nós acabamos de ver Que eles são apenas seis movimentos É um ritmo de pop lento E eu vou te mostrar também Alguns louvores Que você consegue tocar com ele Pop lento Então ele vai ser assim ó Baixo Baixo Cima Cima Baixo E baixo Vai ficar dessa maneira ó E nova Apenas isso Agora vamos fazer uma sequência aqui De Sol Ré Mi menor E Dó E Dó maior Só pra gente praticar né Mas você também pode fazer com outros acordes Com outras sequências E dá pra você tocar muita música mesmo Então fica assim ó E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Esse é um que você consegue tocar ó Apenas isso ó Me chama pra perto Ou senão aquele outro também assim ó Dá pra você tocar também com esse risco ó Quando eu chorar Ou me lembrar Que até aqui E com a minha alma Pois ainda o alvarei Ou senão aquele outro assim também ó Mesmo ritmo ó Aquele assim ó E ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu seu caminhão Ele cumpriu seu caminhão Ou senão aquele outro também assim ó E vai valer a pena E vai valer a pena Vai valer a pena Ou senão aquele outro também ó Ou senão aquele outro assim também ó Mesmo ritmo ó Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai Ou senão aquele assim ó Esse aqui é mais conhecido ó Mesmo ritmo e os mesmos acordes também ó E assim por diante Como eu falei Você consegue tocar 80, 90% das músicas Se você gostou Já se inscreva no canal Para você não perder o próximo vídeo Fiquem todos na paz do Senhor E até o próximo vídeo pessoal